É tempo de mudança, de virar uma página, de deixar o medo e o risco para trás. Boa parte das casas que ameaçavam cair na comunidade saturnino de Brito, agora já foram demolidas. Essa já é a oitava retirada de área de risco e estamos trabalhando para que não aconteça mais. Se vocês virem as chuvas de hoje, não acontece mais deslizamento, não acontece gente precisando sair no momento de urgência, nada. Porque as oito áreas de risco que o prefeito priorizou na sua gestão, vai trazer tranquilidade para essas famílias. Quem antes morava aqui, trocou medos por sonhos. Foi o maior sonho da minha vida, porque eu sinceramente não esperava que fosse sair tão cedo. Mas graças a Deus saiu, é um sonho realizado e estou muito feliz. A dona Darcy tem problemas de locomoção. Anda com dificuldade e era uma das moradoras da área de risco. Agora ela está no residencial saturnino de Brito. É dela um dos 400 apartamentos. Não é só um lar novo. O apartamento é adaptado às necessidades. Era assim como eu queria. Toda adaptada, graças a Deus. Tem cadeira para sentar, no banheiro para tomar banho sentado. Toda adaptada, do jeito que eu queria. O meu sonho está realizado. A alegria da vida nova. Esse sentimento faz também muito sentido para quem está a gerar uma nova vida. Ela se chama Lavínia. Está ali, ainda na barriga da Larissa. Que agora está aliviada, sabendo que tem um lugar adequado para essa nova fase. Gratidão a Deus por tudo, né? Porque só de você estar no seu lugar seguro, com segurança e saber que é meu, né? Que eu não vou pagar aluguel, estar em área de risco. Só agradecimento. Nasce uma família ali pertinho de tantas outras. Todas agora com ainda mais esperança. O Elenildo, a esposa e os filhos também vivem esse momento diferente. Foi algo esperado por todos eles. Emociona. Graças a Deus a gente está se habituando a uma nova realidade de vida, né? Que a gente não tinha antes, né? Antes a gente não dormia. A gente ficava na vigilância. O tempo todo acordado. Não tinha espaço para meus filhos brincar. Não tinha espaço para meus filhos correrem. Hoje, graças a Deus, nós temos bastante espaço. O apartamento é adequado. Com a qualidade de vida melhor que nós estamos tendo hoje. 400 apartamentos, várias histórias que se cruzam, vidas em mudança e um futuro pela frente. Muito feliz. Não tenho palavras de tanta felicidade. Graças a Deus cada um está no seu cantinho aqui. Estão gostando. Graças a Deus a gente está se habituando a uma nova realidade de vida, né? Que a gente não tinha antes. Graças a Deus.